Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês de forma bem didática o que é um DRE, um Demonstrativo de Resultados e um Balanço Patrimonial. A importância que toda empresa tem que fazer no fechamento, preferencialmente todo mês, o DRE e o Balanço. Isso não é só para empresas grandes igual a americanas, isso é até, comecei agora, vendi um produto. Faça o DRE e o Balanço, já comece desse jeito, porque você vai ter a gestão da sua empresa nas suas mãos. Beleza, galera? Então, depois disso, com esses conceitos bem claros para vocês, eu vou mostrar em detalhe, coisa que nenhum lugar fez ainda, o que realmente aconteceu com a americanas, o tal do rombo de 20 bilhões. Galera, esse é um vídeo que eu não estou, confesso, confortável para fazer. Para quem não sabe, eu sou embaixador da Americanas. Foi um convite que eu recebi há algum tempo. Fiquei muito feliz, porque eu acho que pela primeira vez foi um reconhecimento de uma empresa importante com o meu trabalho. Foram muitas poucas pessoas que realmente entraram como embaixador. E é um vídeo que eu pensei que eu nunca precisaria fazer, tá, galera? Porque todo quem me segue sabe que eu faço vídeo, às vezes, polêmico, dou a mesma minha opinião. Só que em dois anos e meio que eu estou criando conteúdo, ensinando as pessoas, nunca tinha acontecido uma coisa dessa magnitude. Tá, galera? Então, já tem uns dois, três dias, só se fala nisso. Mas, dessa vez, normalmente eu gosto de dar a notícia primeira mão, ser o primeiro a falar. Dessa vez, eu dei uma recuada, falei, deixa eu entender direito o que está acontecendo e como eu posso comunicar isso para agregar valor às pessoas, não só criar mais borburinho no mercado, porque já tem borburinho infinito, né, galera? Então, é o seguinte, nesse vídeo, primeiro eu vou mostrar para vocês o que é um DRE, o que é um balanço, explicar de modo bem simples. Eu acho que, se Deus quiser, todo mundo vai entender. Depois, nós vamos fazer um react sobre o pronunciamento da Americanas e simular na prática o que realmente aconteceu. E, por fim, nós vamos falar sobre, na minha visão aí, o que vai ser o futuro da Americanas e, principalmente, né, o que nós que vendemos na Americanas temos que fazer a partir desse momento. Beleza, galera? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre e-commerce, marketplace e slots virtuais, não deixe de inscrever no nosso canal e clique no sininho das notificações para saber sempre que sai um vídeo novo. Vão descer para o computador e vão conversar sobre tudo isso que eu falei. Bora lá! Então, galera, só para a gente introduzir o assunto aqui da Americanas, esse aqui é o Sérgio Real, tá? Ele é um executivo muito conceituado no mercado aí e ele começou a trabalhar na Americanas agora, dia 2 de janeiro, tá? Quando eu fui comunicado que ele seria o novo CEO da Americanas, o mercado ficou muito satisfeito, né, porque ele já realizou bons trabalhos excelentes, aparentemente, em todos os lugares que ele passou. E, enfim, ele entrou no dia 2 de janeiro e, no dia 11 de janeiro, ele soltou esse comunicado que, mais daqui pra frente, a gente vai falar e foi nesse comunicado que ele informou sobre esse rombo aí de 20 milhões, tá? Por que que ele fez isso? Tem uma coisa, galera, que, pra empresas que estão na Bolsa de Valores, né, S&A, que são obrigadas a declarar, né, os resultados dela, depois até nós vamos ver os resultados aqui dela, tá aí uma aba que nós vamos chegar lá, mas, enfim, quando tem alguma coisa de muito relevante, né, uma coisa que acontece na empresa, que pode mudar o mercado, principalmente o mercado de ações aí que a gente tá falando, né, é o que a gente chama de fato relevante. Quando isso acontece, né, é preciso que a pessoa que descobriu isso comunique, ao mesmo tempo, com a Bolsa fechada, todas as partes da empresa envolvidas, mas também ao mercado. Por que? Se ele não fizer isso, né, ele pode usar essa informação privilegiada que ele tem, pra que ele possa manipular o mercado, comprar, vender ações, né, sabendo que alguma coisa vai acontecer. Então, a atitude que ele teve, é, nesse sentido, foi correta, tá? E nós vamos conversar um pouco sobre o DRE e o balanço, depois nós vamos fazer um react desse comunicado que ele fez, pra gente ver na prática o que é que efetivamente aconteceu. Bom, galera, só vai conseguir entender quem tem uma noção aí básica do que é um DRE e o que é um balanço patrimonial. Galera, o DRE e o balanço, toda empresa tem que fazer. Eu vejo que 95% das pessoas que me acompanham só quer saber de vender. Muitos não sabem precificar e muitos não sabem fazer o fechamento do mês. O fechamento do mês, vocês vão ver aqui que é uma coisa simples, e que só fazendo o fechamento do mês, você vai realmente saber se a sua empresa tá saudável e pra onde que a sua empresa tá caminhando, tá? Então, primeiro nós vamos falar do DRE. Vou dar um zoom aqui, pra quem, sei lá, quem tá vendo no mobile, às vezes, fica difícil. Vou deixar aqui o DRE bem grande. Esse que é o DRE, o famoso DRE demonstrativo de resultados. Você pode ver ele de várias formas, né? Quanto mais complexa a empresa, mais complexa o DRE. Eu fiz um simples aqui pra vocês entenderem que é o suficiente pra quem trabalha com e-commerce, beleza? Então é o seguinte, suponha que num determinado período, você vai fazer isso sempre no fechamento de período. As empresas que são ASA e tudo, elas têm que fazer isso trimestralmente, a cada final de trimestre, né? A cada três meses. Mas pra gente que trabalha com e-commerce, que todo o movimento do e-commerce é muito rápido, que a gente consegue escalar muito rápido, eu recomendo que você faça no final de todo mês pra que você tenha dados e números pra tomar decisões certeiras que vão fazer o seu negócio crescer mais rápido, beleza? Então, voltando aqui, né? Então, suponha que esse aqui, nós estamos aqui no início de janeiro, suponha que esse DRE aqui seja, esse fechamento de mês, né? O DRE, tanto DRE como balanço, seja de dezembro de 2022, tá? Então, você vai ter primeira receita bruta, quantos você vendeu, tá? Desse valor, você vai reduzir os impostos, né? Pra quem é simples, o imposto fica tudo aqui, tá? Você pode jogar tudo que foi imposto aqui, o simples, né? Pra quem é lucro real, que o imposto vai depender do lucro, né? No finalzinho aqui, você teria uma subtração de imposto também. Deixar isso claro, porque se você for procurar, você vai ver esse modelo de modos bem diferentes, assim. Tá? Depois nós vamos ver o da Americanas, tá? Beleza? Então, beleza. Então, se suponha, vende 100 mil, tá? De 100 mil, 10 mil, coloquei aqui 10% de imposto, né? Fiz até a continha aqui, ó, vezes 10%, né? Tive devoluções, né? Mercadorias que foram devolvidas, você coloca aqui também, né? Então, o que você teve de receita, menos impostos e devoluções, né? Dá o que a gente chama de receita operacional líquida, beleza? Da receita operacional líquida, você vai tirar o custo da mercadoria vendida, né? Quanto eu paguei por aquela mercadoria, né? Despesas com vendas, que no caso nosso aqui, o principal é taxa de marketplace, tá? Então, eu pus até aqui 25%, que tem sido aí uma média das minhas taxas aí, considerando aqueles R$5, R$7, R$79, etc. Essas coisas que eles vão inventando, né? E tirando, então, da receita operacional líquida, o custo de mercadoria vendida e a despesa de venda, você tem o lucro bruto. Esse lucro bruto dividido pela receita bruta é o que é tão conhecida que eu estou sempre falando que margem de contribuição. Então, a margem de contribuição nada mais é do que o lucro bruto dividido pela receita bruta. Tendo o seu lucro bruto, o seu lucro com a venda, você vai tirar suas despesas com pessoal, funcionários, outras despesas gerais que você eventualmente tenha tido, né? Despesas financeiras, então, por exemplo, juros de banco, fica atento que isso aqui vai ser importante pra gente depois. Tá tirando tudo isso, você vai ter o seu lucro líquido, né? Quanto efetivamente sobrou de lucro na empresa. O lucro líquido dividido pelo faturamento te dá margem de lucro líquido, que é o que efetivamente você ficou, tá? Esses números aqui pra e-commerce, galera, é um resultado muito bom, não, 13% de margem líquida não é fácil conseguir, nem 20% de margem de contribuição, tá? Só a título informativo aí pra vocês. Galera, muita gente confunde o que é DRE com o que é balanço patrimonial. Vejam que as informações contidas nos dois, elas são bem diferentes, entretanto, a junção das duas que vai te dar um efetivo retrato da empresa, né? O DRE trata sobre as operações daquele mês, né? O que você vendeu, né? Quais foram os custos dessa venda, qual é o seu custo da empresa, né? E, no final, você vai ter o lucro que você teve nesse período. O balanço patrimonial, a gente fala como se fosse um retrato da empresa num determinado dia, por isso que é muito importante você fazer sempre no último dia do mês, porque as contas variam durante o mês, né? Então, você vai ter certeza que, ó, naquele exato momento, sei lá, último dia desse mês, comparando com o último dia do outro mês, você vai estar mais ou menos em pé de igualdade aí em contas que já foram pagas, etc. Então, olha só, normalmente o balanço patrimonial, ele é dividido, você vai encontrar também de várias formas, mas de modo resumido é isso aqui, tá? Ele vai vir aqui duas colunas, nessa primeira coluna você vai ter os ativos, que é o que você tem de bens, a sua empresa tem de bens, né? E o passivo que a sua empresa tem de dívidas a pagar, vocês vão ver detalhes. E também a gente tem o patrimônio líquido, que é o valor realmente da sua empresa. Então, aqui na simulação que eu coloquei, eu coloquei que é essa mesma empresa aqui, né? O que ela tem de ativos? Entre caixas, dinheiro em caixa, né? Dinheiro efetivamente, e dinheiro em contas bancárias, ela tem 10 mil reais, tá? Ela tem 125 mil reais em estoque, 28 mil de contas a receber, por exemplo, o dinheiro que está lá no mercado pago, né? Imposto a recuperar, eu coloquei aqui, que normalmente vem coisas que simples não tem, eu deixei aqui zerado, tá? Então, somando essas três, somando essas três, deixa eu jogar um pouco pra cá, porque pra minha cara não ficar na frente, né galera? Pera aí. Somando essas três aqui, eu vou ter aí o total de ativos circulantes, que a gente chama de 163 mil. O que é o ativo circulante? É o ativo a curto prazo. É um dinheiro que no próximo mês, em um período curto, você vai ter acesso a esse dinheiro. Depois, também, em ativos, a gente tem uns ativos não circulantes, que são ativos a longo prazo. Como, por exemplo, contas a receber a longo prazo. Suponha que você vende no cartão Visa, mas você não antecipa. Então, se a pessoa compra em 12 vezes, você vai receber a primeira parcela daqui a 30, a segunda daqui a 60 dias, a terceira daqui a 90, parará, parará, até dar mais de um ano, entendeu? Então, essa parte ficaria aqui como recebíveis a longo prazo, né? Contas a receber a longo prazo aqui nos ativos não circulantes, porque não é um dinheiro que você vai ter mês que vem para você trabalhar, tá? Além disso, a gente tem os ativos permanentes, né? De eventuais investimentos que você pode ter com o dinheiro da empresa. Ah, eu estou com um capital bom, resolvi investir na bolsa, deixar em alguma conta poupança, enfim. Os investimentos e o imobilizado. O imobilizado é o valor de coisas materiais, assim, que a sua empresa tem, tipo a mesa, impressora, computador. Sempre que você compra isso, você tem que ir jogando essa informação desse valor que você gastou para dentro do imobilizado. Senão, dentro do seu balanço, esse dinheiro vai sumir. Eu peguei um dinheiro que era da empresa e comprei uma impressora. Essa impressora, ela não efetivamente, não foi um dinheiro para estoque, né? O dinheiro que saiu do carro, você tem que pôr ele em algum lugar. Então, por isso que a gente tem o que chama aqui imobilizado. Beleza? Então, aqui ele soma o total de ativos permanentes e te dá o total de ativos. O que você tem de ativos, beleza? Vamos para o passivos agora. Você tem o passivo circulante. Fornecedores que eu tenho a pagar a curto prazo. Salários que eu tenho a pagar. Por exemplo, se eu trabalhei esse mês, nós estamos fazendo aqui o fechamento de dezembro. O funcionário que já trabalhou dezembro, né? Mas você ainda não pagou, porque você vai pagar ele no quinto dia útil desse mês. Então, tem que entrar aqui como um passivo, porque ele já tem direito daquele dinheiro, mas você ainda não pagou. Mesma coisa do imposto, né? O simples, por exemplo, no dia 20 desse mês, eu vou pagar o simples de dezembro. Então, aqui como passivo, o imposto de dezembro eu tenho que jogar aqui. E outras contas a pagar eventuais da empresa que não sejam fornecedores, nem salários, nem impostos. Beleza? Então, eu pus aqui uns valores, simulei. E nessa simulação que eu coloquei aqui, essa empresa tinha no dia 31, lembra que é sempre um retrato, né? Então, no dia 31 de dezembro de 2022, ela tinha 77 mil de ativos circulantes. Desculpa, passivos circulantes. Não circulantes, que são a longo prazo. Ah, por exemplo, financiamento. Eu comprei uma máquina, mas eu vou pagar ela de 100 vezes, né? Então, não é um dinheiro que você vai ter que, mês que vem, ter aquele dinheiro em caixa para você pagar. Então, são a longo prazo, né? Então, financiamentos, empréstimos de banco. Fica atento com isso aqui, porque isso aqui vai ser importante para o que nós vamos conversar daqui a pouco, que é a questão dos americanos. Empréstimos, ah, peguei empréstimos do banco, né? Eu vou pagar em 36 vezes, em 48 vezes. Então, eles são a longo prazo, tá? Somando isso aqui, te dá o total de passivos não circulantes, beleza? É importante entender isso, galera. Fazer essa divisão do que é circulante e do que não é circulante, tanto para ativos como para ativos, para você entender o seu fluxo de caixa. Porque o seu fluxo de caixa, normalmente, ele está aqui no circulante. Por isso que a gente tem essa separação aqui, beleza? Porque tem coisas que são a longo prazo. Ah, não tem que resolver isso aqui em janeiro, fevereiro. O que eu tenho que resolver é isso aqui. Então, o meu fluxo de caixa, normalmente, você faz por aqui, beleza? Por fim, a gente tem o patrimônio líquido. O que é o patrimônio líquido? O capital social da empresa. Mais reservas de capital. Vamos pegar um dinheiro aqui e vamos deixar como reserva para um eventual problema, né? Enfim, para a gente ter um... No caso de algum imprevisto, a gente ter um caixa reserva, vamos dizer assim. Lucros acumulados. Então, tudo que sua empresa já acumulou de lucro, mês a mês. Cada mês você vai aumentando aqui esse lucro. E aí, você vai ter... Está até errado aqui. Patrimônio líquido. Você vai ter o patrimônio líquido da empresa. Beleza? Que é a soma dos lucros acumulados, mais a reserva de capital, mais o capital social. A capital social, normalmente, é o capital que você começa a empresa. Que dinheiro que você põe nisso, tá? Então, isso também você pode fazer aportes também, né? Com o passar do tempo de capital. E aí, você vai ter o patrimônio líquido da empresa, que é o valor que a empresa vale. Tá? Observem, galera, que sempre no balanço, essa coluna da esquerda de ativos, o total do ativo, ela vai bater aqui com o total de passivo, mais patrimônio líquido, né? Esse valor total aqui vai ser sempre o mesmo. Tá, galera? E aí que está. O que é que liga o balanço patrimônio ao DRE? Veja que o que a gente olha aqui é completamente diferente do que a gente olha aqui. A gente olha o que você vendeu no mês, qual foi o custo disso, qual foi o seu custo naquele mês, quanto que sobrou. Você vê que aqui não fala de vendas, não fala de nada. Aqui é um retrato da empresa. No último dia, eu tenho tanto de dinheiro em caixa, tanto de dinheiro a receber, tanto de dinheiro a pagar, né? E meus lucros acumulados até então eram tantos. E você vai ver que, para que isso tudo bata, os valores do DRE e do balanço patrimonial, eles têm que bater junto. Se eles não bater junto, tem um furo. Alguma coisa você está medindo errado, porque esse lucro de 13 mil aqui, ele vai estar aqui com lucros acumulados, né? Se você pegasse dessa empresa aqui, o final de novembro, em lucros acumulados, ela ia ter 27 mil, tá? E aí, se eu não jogasse aquele valor aqui, não está vendo que o valor não bate? 27 mil, né? Então você vê que o total aqui não está batendo com o total de ativos, né? Então se o valor aqui, na hora que eu vou fechar isso tudo, não for de 13 mil, Mais 13 mil aqui, ó, né? Algo está errado no meu balanço, galera. Então quando você bate o balanço com o DRE, se não bater, você está fazendo uma coisa muito errada. Eu quero que isso fique claro, porque isso ajuda a gente realmente a fazer o controle da nossa empresa, né? E no final de todo mês, eu bato o DRE com o balanço. Na ordem de grandeza está mais ou menos igual, porque não necessariamente você vai conseguir fazer centavos, galera. Porque a gente tem devolução, a gente tem as taxas dos marketplaces que às vezes é difícil de controlar, mas se bater em ordem de grandeza, quer dizer que pelo menos quanto mais próximo, mais certo você está medindo toda a atividade da sua empresa. Beleza? Agora é o seguinte, galera, entendido isso, o que é um DRE, o que é um balanço, a importância disso e como funciona tudo isso, nós vamos fazer um react, vou só tomar uma coquinha aqui, porque já acabou minha voz quase, e nós vamos aos poucos, galera, essa parte vai ter mais corte, porque eu vou achar as partes importantes aqui do pronunciamento do Sérgio Rial, e vou fazer as simulações para você entender ali na nossa planilha o que efetivamente aconteceu. Antes disso, galera, só para não esquecer, eu vou deixar o link para vocês aí, da apresentação de resultados da americana do último trimestre, na verdade é o terceiro trimestre de 2022, não tem ainda o fechamento do ano, esse aqui é o último apresentado, está vendo? Foi 39 de 2022. Vocês vão ver que não, mesmo, eu fiz um exemplo teoricamente simples ali, que funciona para e-commerce, qualquer um pode aplicar, mas vocês vão ver que na prática, você pegar da americana, você não foge daquilo, está vendo? Então aqui, esse aqui é o balanço, você vai ter de ativos circulantes e não circulantes, beleza? Total do ativo dela, os passivos circulantes e não circulantes, beleza? O patrimônio líquido dela, se eu pegar aqui o valor total do ativo, 47 milhões para aral, e aqui 47 milhões do mesmo jeito, está vendo, galera? Aqui não é mil não, porque a gente tem que multiplicar por mil, se eu sei lá em cima que ele deve falar isso em algum lugar, ah, se eu não falar azar. E aqui da mesma forma, galera, o DRE aqui, então, cada trimestre, a vez que o DRE é sempre bom a gente montar desse jeito, igual está aqui, você vai comparando, eu gosto de fazer mês a mês, todo mês, quanto que vendeu, qual que foi a receita bruta, qual que foi o lucro bruto, aqui em percentual também, as despesas, enfim, o resultado financeiro, e aqui, galera, vamos, para não adiantar aqui o assunto, vamos fazer o react, vocês vão entender em detalhes o que efetivamente aconteceu aí com os americanos. Não sei se eu já comentei, mas essa parte vai ficar cortadinha, porque eu vou ter que ir achando aqui as partes importantes, tá, galera? Mas vamos lá. Galera, eu não sei se vai dar para ouvir direito, aí se não der, eu vou ir falando depois, tá? Porque eu nunca gravei tela assim, vamos ver se vai dar certo. Eu gostaria de começar essa conversa. Aí ele fala, que vai falar sobre o fato relevante, o fato relevante é isso que eu estava explicando. Quando acontece uma coisa que vai influenciar a estrutura de posicionamento no mercado de ações daquela empresa, a empresa, ao descobrir, se ela não fazer, vamos dizer assim, uma autodenúncia e falar isso para o mercado, depois ela pode ter consequências, inclusive, de criminais, né? Criminais, porque ela vai influenciar todo o... Ela vai ter um conhecimento que vai influenciar o mercado de ações e ela não falar isso é um problema sério, tá? Ou seja, em nove dias, os mais diligentes que tivessem sido... Nesse início, ele vai tirando o dele da reta e falando que ele não teve tempo... Nesse início, ele vai falando que vai tirando o dele da reta, né? Interrompendo aqui, porque nós dois falaram junto, acho que não vai dar certo. Mas, basicamente, falando que não teve tempo de ele apurar tudo. Aqui já vai uma crítica para mim. Eu acho que se é para soltar a bomba, solta direito, tá? Porque ficou muita coisa mal explicada, até para quem entende. Se você olhar as reportagens de sites de economia, de blogs de economia, enfim... Cada um analisa um pouco diferente. Então, assim, não está muito claro. Eu vou mostrar para vocês, seguir na análise do que ele está falando aqui, o que está aparente que aconteceu. E coincide com a análise de algumas que eu vi. Eu tive o cuidado de ler várias análises, entender a posição de várias pessoas. Tem outras que viram que o problema está em outro lugar. Mas aí vai ter uma crítica para mim. Se ele está soltando a bomba, que soltasse direito. Porque senão fica especulando agora ainda, para entender o que aconteceu, tá? Vamos ouvir um pouco mais. Nos próximos minutos, tentar elucidar algumas perguntas. E tenho a absoluta convicção de que não serei capaz de responder a todas as perguntas que vocês ainda têm. Isso terá que ser um dia a cada vez. De qualquer forma, dentro de um disclaimer, que tudo que a gente foi capaz de observar, carece de uma validação contábil, específica, por conta dos nossos auditores externos. Aqui ele fala que foi identificado o erro, mas que tudo vai ser analisado por auditores externos ainda. Então, vamos lá, vamos continuar. Parece, entre toda a formatação, de serem consistentes. Eu acho que se só aparecesse, talvez não era a hora de explodir. Mas não é só aparecesse, vocês vão ver aqui. Nos últimos anos, mas sim de vários anos. Presta atenção, João. De vários anos para trás. A primeira coisa se dá em relação a entendermos a estrutura de finanças da empresa. Então, a primeira coisa é entender como a empresa é financiada, como a empresa roda, com que dinheiro ela roda. Vamos lá. Então, ele fala que a empresa estava devendo em torno de 18 bilhões de reais, 18 bilhões, contra um caixa de 8 bilhões. Então, vamos lá para a nossa colinha aqui. Então, ela tem um caixa de 8 bilhões. Em passivos, ela tem 18 bilhões. Isso, sinceramente, é um grande problema. Por que, por exemplo, os passivos podem ser, por exemplo, passivos a longo prazo. E caixa é a curto prazo. Ela tem um dinheiro ali. Se a gente olhar o balanço aqui, galera. Eu vou deixar o balanço aí para vocês. Porque esse é público, está na internet. Vocês vão ver aqui que ela efetivamente, aqui no terceiro trimestre, ela tinha em caixa 4 milhões mais 5 milhões aqui em contas a receber de clientes, que dá mais ou menos aqueles 8, 9 milhões que ele está citando ali de caixa. Porque aqui é conta a receber circulante, coisa que ele vai receber em um curto prazo. Beleza? E ele tinha aqui, vamos voltar lá só porque eu esqueci o balanço, Ah não, entre 17 e 18 milhões de passivos que está aqui não circulantes. Está vendo? São os 17 a 18 milhões que eles citam ali, que seria o total aqui da nossa colinha aqui de passivos não circulantes. Beleza? Caixa permanece entre 8 e 9 bilhões. O caixa permanece, o que ele fala aqui. Então, mesmo depois de vir, ele continua o caixa. Caixa é o dinheiro que você tem. Nada vai mudar isso. Então, isso aqui também vai ser importante para a gente entender que a galera que vende, ela não precisa estar em tanto pânico nesse momento. Porque a empresa tem caixa, e ela não vai deixar de pagar a gente. E a dívida bruta cresceu principalmente nesse ano de 2020? Aí ele está falando que a empresa esse ano cresceu, vai explicar porquê e tirando o dele da reta, como mais uma vez. E o que a gente consegue talvez ver aqui, esse aumento que ele está falando do passivo aqui, esse fechamento aqui, 30 do 6 e 30 do 9. Então, ele está falando aqui, olha como que o passivo aumentou aqui de 17 para 22 milhões. Não circulante, porém o circulante manteve aqui. Então, o passivo a longo prazo, realmente um trimestre passou de 17 para 22 bilhões. É o que ele está falando ali. Bilhões não, bilhões. É, bilhões mesmo. É o dinheiro para caralho, eu começo a me perder milhões e bilhões, é muito dinheiro. Vamos lá. Primeiro momento importante na linha CAPEX, que poderá sinalizar algo em torno de 2,1 bilhões. Ele está falando que o endividamento aqui cresceu justamente porque teve investimento, o que não é anormal. A empresa, principalmente se a gente trabalha com varejo, você precisa de estoque, você precisa de produto para vender. Então, às vezes, você aumenta o endividamento para aumentar seu estoque para vender mais. Vamos continuar. Para chegar, entre outras coisas, tivemos interesse de entender algumas das contas importantes da empresa. Uma, obviamente, a conta tributo. Então, aqui, galera, ele deixa claro que a parte de tributos seria uma parte bem sensível, está tudo certinho. Isso é um bom sinal. Então, o rombo não é questão de... O que acontece muitas das vezes com a empresa de varejo, é problema em tributos, é impostos não pagos. E não é esse o caso. Vamos continuar. Alguns chamam de adiantamento para fornecedores. Aqui ele vai explicar o que é o risco sacado, que faz parte de todo o problema que está acontecendo. Depois eu vou tentar explicar de forma mais fácil para quem não é da parte da área contábil. O que é o risco sacado? Nada mais é do que a presença do banco na estrutura de financiamento da conta fornecedor da empresa. Galera, isso aqui é de suma importância para entender o que está acontecendo. O que ele fala? O que é o tal do risco sacado? É o seguinte. Suponha, eu sou aqui da Onimix, vou comprar do meu fornecedor de Black & Decker. E aí tem algumas formas que se possam acontecer, mas na prática é mais ou menos a mesma coisa. Uma das formas é a seguinte. Black & Decker normalmente me vende para pagamento há 60 dias. Eu posso chegar para a Black & Decker, Black & Decker, se eu pagar a vista e me dá um desconto, a Black & Decker dou. Só que eu não tenho dinheiro para pagar a vista. O que eu faço? Eu chego no banco e falo, banco, você vai pagar a Black & Decker à vista. Então, por exemplo, a compra que seria 10 mil reais, o banco chega e paga 9.500 para ela, porque ela me deu desconto de 5%. Aí eu vou para o banco e pago os 9.500, mais um ágio ali. Mas, sei lá, às vezes 3%. Para eu fazer isso nesse caso, tem que ser menos que 5%, senão não varia a pena. Então, por exemplo, 3% eu pago para o banco. Um outro modo, vou comprar, vou fazer um pedido grande, e eu posso chegar e pedir para o banco, vou te pagar, sei lá, em 90 dias, mas o cliente eu preciso pagar a vista, então eu vou pagar um valor de juros para você. Não ficou bem claro exatamente como era esse processo, mas é basicamente isso. O banco faz parte do financiamento da compra. Então, o banco entra no meio do caminho. Então, o banco vai sempre estar pagando os seus fornecedores e você pagando o banco, sempre um valor maior, claro, porque o banco tem que ganhar dinheiro. Então, efetivamente, essa é a parte importante. O banco paga o seu fornecedor e você paga o banco uma parte maior porque ele está adiantando esse pagamento para o seu fornecedor. Acho que assim vai ficar mais claro. Então, galera, na prática, suponha que esse fosse o único problema. Então, o que acontece? Pegando aqui a nossa planilhinha. Então, na prática, o que está sendo feito? O que eu tenho aqui de fornecedores a pagar? Vamos supor que seja todo o valor a título didático. A gente não sabe quanto que é. Suponha que esses 50 mil de fornecedores a pagar. Eu falei para o banco, banco, você vai pagar esses 50 mil de fornecedores a pagar? Você vai adiantar porque eu não vou ter capital ou porque eu quero melhorar aqui meu fluxo de caixa e tudo? E aí, posteriormente, eu vou te pagar, sei lá, isso com 10% de juros, ou sei lá, um pouquinho de valor menor, 3%. Então, eu vou te pagar os 50 mil vezes 1,03. Então, eu fiquei devendo para o banco 51 mil e 500 e eu não estou devendo mais os fornecedores. Então, por exemplo, esse valor... Quer dizer, deixa aqui os 51 mil e 500 que vocês vão entender ainda. Ao invés de eu estar devendo 50 mil de fornecedores, eu tiraria aqui os 50 mil e ele traria para não circulante a longo prazo os empréstimos. Porque agora eu estou devendo o banco. Então, eu somaria aqui 50 mil. Então, na prática, galera, vocês vão ver que não tem rumbo aqui. Ele está só, como ele até fala, não sei se você já falou, não lembro, ou posteriormente, ele está na linha errada. Ele tinha que estar aqui. Ele tinha que estar aqui. É onde que eles deveriam colocar. Porque agora eu não devo mais o fornecedor. Agora eu devo o banco. Mas ele ainda permaneceu aqui. Então, isso aqui não foi feito. Isso que eu coloquei de pegar o dinheiro e jogar para cá, não foi feito. Esse é o primeiro problema. Porém, esse problema, ele não dá um rumbo. Ele está na linha errada e ele vai influenciar alguns indicadores. Por exemplo, grau de alavancagem. O que é grau de alavancagem? É o seu nível de endividamento da empresa em função do patrimônio líquido dela. O que é alavancar? É você estar usando o dinheiro dos outros. Quanto mais dinheiro dos outros você está usando, mais alavancada a sua empresa está. Quanto mais alavancada a sua empresa está, maior é o risco da sua empresa não cumprir com o pagamento dos seus empréstimos. Normalmente, uma empresa que vai se alavancando muito acaba não tendo como pagar e quebra. A não ser que ela gire muito rápido. Bom, eu não vou entrar em tantos detalhes porque a gente já entra em uma coisa mais complicada. Mas para o mercado, um grau de alavancagem muito alto mostra que a empresa tem muito risco. Então, a princípio, apenas essa alteração de passar a dívida dos fornecedores para deixar de passar a dívida de fornecedores para empréstimos, conforme eu fiz aqui, que é o que eles deveriam ter feito, apenas isso não indicaria um rombo de nada. Isso indicaria só alguns índices, alguns índices como, por exemplo, o de alavancagem ficaria pior e daria menos segurança aos bancos, enfim, ao mercado. Beleza? Vamos continuar. ... ser cancelado pela auditoria externa, o meu entendimento sinaliza que deveria ser, dado a estrutura e o desenho. Quando surge o número 20 bilhões... Agora é a parte importante. Quando surge o número 20 bilhões... Quem sou eu para falar de um cara com um nome desse? Mas, poxa, se o cara... Você vai ver que ele vai falar assim... Quando eu falo de 20 milhões... Ele fala isso. Então, ele tem um número, mais ou menos. Ao mesmo tempo, ele fala que não sabe se isso vem há 3, 4, 5, 8 anos. Então, você vê que primeiro tem uma incoerência. Eu não sei quanto tempo que é e eu sei o valor. Por quê? Se ele sabe o valor... Pensa nisso. Se ele sabe mais ou menos o valor e não sabe o tempo. Então, ele tem algum artifício para descobrir mais ou menos o valor. Que não é uma análise mês a mês. Porque senão ele saberia o tempo. Fica com essa informação que vai ser importante depois. Quando surge o número 20 bilhões... Quando surge o número 20 bilhões... Preste a petição que é essa parte mais importante. Isso é uma estimativa de diversos lançamentos contábeis que surgiram ao longo dos últimos anos... Então, isso é uma estimativa de diversos lançamentos contábeis ao longo dos anos. Continua. Que, na realidade, estão no balanço. Então, a primeira grande conclusão é que nós não estamos falando de um número que está fora do balanço. De novo, não tive capacidade de validar tudo isso. Principalmente, isso cabe ao auditor externo. Mas, dentro daquilo que eu pude observar com o CFO André Kovic, esse número está dentro da estrutura atual do balanço. Então, pelo que ele entendeu o número está dentro do balanço. Mas, se tivesse realmente certo, como eu mostrei para vocês ali, não teria problema. Seria uma questão apenas em alguns indicadores, como o grau de alavancagem, mas não um rumo. Só que ele não está registrado, apropriado, ao longo dos últimos anos. Só que ele não está registrado, apropriado, ao longo... Você vê que... Enfim, ele falou uma coisa, depois ele meio que se contradiz. Ou seja, quando eu olho a conta fornecedores, dependendo do corte do tempo, que pode, no caso do balanço da americana, ser de 4 a 7 bilhões de reais, na realidade, se esse... Quando ele olha a conta fornecedores, que é o que deve... O que é devido a fornecedores, que está entre 4 e 7 bilhões, vamos olhar aqui, fornecedores, nos últimos dois aqui, está em torno de 5. É dessa conta que ele está falando, entre 4 e 7. São muito sensíveis ao crescimento de vendas. E, portanto, o montante varia, dependendo do tempo que você defina como corte. Aí, aqui, ele está falando que, é claro que tudo da empresa varia muito, que não é uma coisa, sei lá, fixa, todo mês. Beleza, vamos lá. Mas, assumindo uma linha, chegamos a ver, em um determinado corte, 16 bilhões, aproximadamente, esses 16 bilhões, se eles são, como estavam até agora, fornecedores, deveriam estar na conta fornecedores. Só que os 4 e 5, claramente, não denotavam essa conta. E o que a gente percebe? Então, o que ele está falando aqui, na verdade, o que deve, em torno de 16 bilhões a fornecedores, porém, o que mostra aqui o balanço, 4 a 5, que é o que eu mostrei para vocês aqui. 5 bilhões. E ele está falando que o número correto seria em torno de 16. percebe? É que determinados lançamentos contábeis foram lançados contra esse número de 16 bilhões. Aí, olha isso, galera. Determinados lançamentos contábeis foram lançados contra esse número de 16 bilhões. Quando a gente fala contra, é no sentido oposto do que deveria ser. Então, sei lá, um dinheiro que deveria entrar somando, entrou subtraindo, ou vice-versa, a ponto de chegar a um número menor na conta fornecedora. Você não pode perguntar, mas por que fizeram? Obviamente, da motivação. O que eu consigo entender é que, para qualquer empresa, é muito melhor ter uma conta fornecedora do que adicionar essa estrutura de financiamento na sua dívida bancária. Então, rigor... Aí, ele fala aqui, que não sabe por que isso tudo aconteceu, mas que é sempre melhor você ter ele na conta fornecedora do que na dívida bancária, que era o que eu estava explicando para vocês sobre a questão da alavancagem, mas que isso é apenas um local que está ali e isso não indicaria rumo algum, como eu expliquei para vocês. Não pode, de nenhuma forma, ficar em segundo plano nesse sentido. Então, a primeira coisa é a dívida bancária e a outra é entendermos esses lançamentos estão, de alguma forma, colocados dentro da estrutura do balanço ou da conta de resultado da empresa, mas precisam ser recatalogados e, para isso, haverá um comitê independente juntamente com a Praça que possivelmente vai pedir a republicação dos balanços nos últimos anos, onde você vai ter um impacto. Então, vai ter que ser feita uma análise de todos os demonstrativos de resultados e também os balanços patrimoniais dos últimos anos, realocando coisas que foram colocadas no lugar errado. Eu vou mostrar para vocês pelo que eu entendi, pelo que vários analistas que eu li entenderam também o que aconteceu. Mas eu vou continuar aqui. ... ponto de resultado. Eu não sou capaz nesse momento de precisar, eu sei que você quer saber, mas eu não sou capaz. Ou impairments, como tecnicamente é chamado, ou seja, redutores, impactos redutores na estrutura de balanço, impactando claramente o patrimônio líquido da empresa. Essa empresa hoje até onde nós viemos? Aí ele fala que esses redutores vão impactar drasticamente não só o resultado, mas também o patrimônio líquido em função do grau de endividamento que é em torno, não se sabe, tudo vai ser analisado, de 20 bilhões a mais do que está declarado. Beleza? Deixa eu, eu acho que o resto tudo aqui em bromejo. Vou cortar aqui, isso é mais uma coisa importante, eu falo com vocês, depois a gente volta para a planilha para mostrar efetivamente o que aconteceu. Olha só. A empresa hoje, até onde nós viemos, tem uma dívida. A empresa onde, até onde nós viemos, que ele vai falar em função do que ele acredita que seja o correto, nós vamos comparar com o que está no balanço. Entre 30 e 35 bilhões bruta, tem uma dívida bruta entre 30 e 35 bilhões. Se a gente olhar aqui no balanço patrimonial, aqui, o passivo não circulante está em torno, dependendo, 20 ou 10, 22, 17, vamos pôr 20 aqui. Se ele está falando de 35 bilhões, pelo menos 15 bilhões de diferença só nisso aqui. Vamos continuar. um caixa de 8 a 9 bilhões. Um caixa de 8 a 9 bilhões, que essa informação do caixa está correta, que aí ele vai somar os ativos circulantes aqui, contas a receber e caixas, que vai dar em torno de 9 bilhões. Então, a empresa realmente está em caixa e essa parte não foi identificada o problema. Um patrimônio líquido em torno de 16 bilhões. e um patrimônio líquido em torno de 16 bilhões, que é mais ou menos o que está o patrimônio líquido aqui. Então, você veja que o que mudou tudo é a questão das dívidas. Vamos voltar. Claramente, o que denota é a necessidade de uma capitalização e os acionistas de referência, inclusive mencionado no fato relevante... Aí ele fala que claramente denota que precisa de ter um financiamento externo porque a alavancagem da empresa é muito, muito, muito maior em torno de 20 bilhões do que o que está sendo declarado. O que me aparece... Vamos lá, galera. Na prática, o que eu entendi e muitas outras pessoas que eu li também entenderam e eu achei que é o que fez mais sentido. O que aconteceu? primeiro foi isso. Jogar o que deveria estar aqui empréstimos. Ele manteve na conta fornecedores. Então, mesmo estar devendo ao banco aquele dinheiro e não aos fornecedores, ele manteve aqui. Mas o grande problema, como ele fala lá... Vamos até voltar aqui para a gente chegar no que estava aqui antes. Como ele fala lá, está tendo lançamentos que não são corretos. Então, na prática, o que aparentemente aconteceu? Eu devo... A empresa, por exemplo, devia 50 mil de fornecedores, negociou com o banco e, em vez de pagar 50 mil, ela pagou ao banco, vamos pôr como exemplo, claro, 60 mil. Beleza? Então, suponha que isso aqui seja do mês anterior. e vamos andando à medida dos fechamentos dos períodos analisados. O que que rola? Quando ela pagou esses 60 mil que antes estavam declarados como 50, quando ela pagou 60, ela veio aqui no fornecedores a pagar e falou, eu paguei 60 mil. Bom, vamos supor, na verdade, senão vai dar negativo, vai ficar esquisito. Vamos supor que desses 50 mil que ele devia, no outro mês, ele pagou 30 mil aos bancos. Lembrando que desses 30 mil, por exemplo, esses 25 mil era o dinheiro do fornecedor e 5 mil de juros do banco. Ela chegou, como ela pagou 30 mil, ela veio e abaixou do fornecedor 30 mil. E esses juros, que era a diferença de 25 para 30 mil, 5 mil aqui, por exemplo, esses juros, ela não lançou aqui no patrimônio, muito menos ela colocou aqui no DRE 5 mil de menos 5 mil de despesas financeiras. Porque quando ela faz isso, o que vai ter que ser feito agora, vejam como que a margem líquida cai. Então, a empresa, na verdade, ela estava dando um lucro, na prática, ela deu um lucro bem menor que estava sendo declarado, porque os juros desse dinheiro que o banco estava financiando de pagamento a fornecedores, fingiram que não viram. Ele não apareceu no DRE como despesa financeira e, pior ainda, ele foi sendo diminuído do fornecedores a pagar de modo integral. Isso é claro que, como ela está sempre comprando e tudo, a gente não consegue ver isso. Mas se põe que ela parasse de comprar, a conta fornecedores a pagar ia acontecer na simulação que quase aconteceu, ia começar a ficar negativa. Por quê? Porque ela pegou 100 mil, por exemplo, mas ela pagou 120, porque ela pagou 20 para o banco. Então, esse 20 do banco não apareceu aqui nos DREs, então vai ter problema não só no balanço como no DRE. Todo o resultado entregado de lucro dela, desde quando começou esse problema, não vai aparecer. E o balanço também não tem que ser todos corrigidos e com o passar do tempo, cada vez mais o fornecedores aqui vai diminuir, mas o financiamento vai aumentar muito na ordem de 20 bilhões que é o que ele está falando. Então, o problema é muito, muito sério. O que vai acontecer? A gente não sabe. Eu acho, como eu falei, que ele tinha que ter explicado exatamente o que aconteceu, ele não explicou. e como ele não sabe o tempo, mas ele sabe o valor, como que ele sabe o valor? É simples de saber. Ele ligou. Ah, quanto que a gente tem de fornecedor a pagar? 50 mil. Primeiro, ele viu que realmente estava no lugar errado, que devia estar no empréstimo, mas estava no fornecedor. Então, como ele sabe, não, esse dinheiro não está devendo para o fornecedor, está devendo para o banco. Ele ligou para o Itaú. Itaú, aqui consta, aqui, que meus empréstimos, aqui, vamos até ver quanto que estava lá. empréstimos e financiamentos, 12 bilhões aqui. Itaú, eu estou vendo aqui, que, poxa, aqui no meu fechamento aqui, eu estou devendo 12 bilhões. Falando, pera, 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 você está devendo para a gente 25 bilhões. Entendeu? Aí, ligar para o Santander, quanto que é e tudo. Junta todo mundo e fala, porra, entra o que eu efetivamente devo, e está lançado aqui, dá uma diferença de 20 bilhões. Por isso que ele sabe o número, mas não sabe quando começou, não sabe nada direito, tem que apurar tudo para ver se o número, efetivamente, é esse. Enfim, é a minha leitura, galera. Se não for exatamente isso, é uma coisa parecida com isso. Infelizmente, é o que aconteceu. Ele deixa bem claro ali que a empresa tem caixa. Eu, como falei, eu sou embaixador da Americanas, eu tive a felicidade de participar de uma reunião. Claro que está todo mundo assustado lá. Você imagina quantos funcionários estão envolvidos em uma operação dessa da Americanas, quantos funcionários eles têm, direto, indireto. São milhares de pessoas. E, porra, todo mundo sem saber efetivamente o que vai fazer. É uma coisa muito séria, mas que o único jeito dela sair do buraco é vendendo cada vez mais. E ela tem capital, ela tem caixa para rodar, porque, na prática, isso aqui, ela já estava rodando com esse problema. Só não aparecia no papel, não aparecia na planilha, mas ela já estava sempre alavancada e rodando há quase 100 anos. Eu estava vendo que a Americanas, no primeiro ano de funcionamento dela, ela encarou a queda da Bolsa de Nova York de 1929, Segunda Guerra Mundial. Porra, tudo que você imaginar que esse país já passou, plano colo, plano cruzado, plano caceta, ditadura, e ela está em pé até hoje. Então, eu de verdade acredito que ela vai dar a volta por cima. Ela tem caixa, ela tem 100 anos de história, ela tem, entre os principais acionistas, os caras mais ricos do Brasil. Então, galera, não fica desesperado. Eu vi que tem gente fazendo venda, não querendo enviar com medo de tomar cano. Você não vai tomar cano. A empresa tem de caixa 9 bilhões. Gente tirando os produtos parando de vender. Não é isso. É claro que a gente não sabe o que vai acontecer a longo prazo. Mas, de certo, a Americanas não vai chegar dando cano no mercado, galera. Você imagina se a Americanas faz isso, os principais acionistas, donos, hoje não são donos, mas já foram donos, hoje são grandes acionistas, eles são donos das principais empresas do Brasil. Os caras não vão queimar o filme deles no mercado e sair de dar cano e tudo. Então, fiquem tranquilos. A gente pode continuar vendendo. A gente deve, se a gente quer ajudar a Americanas, deve continuar vendendo. Deve ajudar uma empresa que está aí há 100 anos, que fez uma coisa que, infelizmente, tem que falar, aparentemente, não é um erro. Porque eu não sou contador, eu não sou nada e claramente dá para identificar o que aconteceu. Isso aqui não é feito de burrice para quem tem uma equipe gigantesca. infelizmente, essa é a verdade, galera, e tem que ser dita. Uma coisa era só estar no lugar errado aqui. Vamos colocar no lugar errado só para a nossa alavancagem não ficar tão alta. Cara, a gente sabe que no mundo incorporativo, a gente realmente usa essa questão contábil, às vezes, enfim, é uma coisa que acontece no mercado. Agora, a questão de fingir que não existem os juros do banco e sumir com isso, que aparentemente acho que não tem outra explicação, foi isso que aconteceu. Não é uma coisa, enfim, galera, sei lá, não vou ficar especulando demais, não, mas tomara que seja identificado tudo o que aconteceu. Se tiver um culpado, que o culpado seja identificado. Inclusive, é muito sério quando a gente está falando de uma empresa que é a SA, então, que teve problema, vamos dizer assim, entregou resultados errados, pelo que ele falou, pode chegar até 10 anos, 10 anos de resultado errado para uma empresa que está na bolsa de valores. Não é uma coisa que não é muito séria, é muito séria, mas eu prefiro acreditar e eu acredito realmente que a Americanas vai dar a volta por cima, vai corrigir isso aí. cara, já tinha uma perspectiva muito grande, parece que só nos últimos dias, meses aí, que nem está no balanço ainda, ela teve uma lucratividade muito boa, coisa que não aconteceu há muito tempo, então estava dando tudo certo, mas é o que é, galera, então não fica desesperado, pode continuar vendendo, senão vai estar macando a Americanas, pelo amor de Deus, tá, o mundo inteiro está vendo, não é desse jeito, ela tem caixa, ela tem caixa, ela tem nome, então assim, é claro que a longo prazo a gente não sabe o que vai acontecer, mas com certeza uma coisa que ela não vai fazer é dar cana na gente, fiquem tranquilos, pode continuar vendendo, né, vê até o vídeo do meu amigo Gabriel Vale, se não segue, segue lá, que hoje ele está vendendo assim, vende até pouco na Americanas, mas ele está vendendo, eu acho, mais de um milhão por mês, ele vai deixar de continuar vendendo, ele vai perder dinheiro à toa, ele sabe que realmente, e o pessoal garantiu isso para a gente na reunião, tá, que não tem nenhuma chance desse momento, de isso acontecer, que realmente se a empresa for fechar, não for existir mais, não vai ser dando cano nos vendedores, né, no marketplace, que ela vai resolver o problema dela, beleza galera, espero que eu tenha gostado do vídeo, tentei trazer o mais detalhado possível aqui para vocês, explicar, lembrar de novo a importância que todo mundo faz o seu DRE, o seu balanço, que é só com isso que você vai ver o resultado dos empresas, vejam que um erro no DRE e um balanço, né, trouxe informações completamente erradas, decisões completamente erradas, tudo errado para o mercado inteiro, e claro, até para quem está no dia a dia, né, para os gestores da empresa, né, além do rombo, eles sempre tomaram decisão, aí desde, sei lá, quantos anos, eles falam que pode chegar a uns 3, 5, 10 anos, eles estão a 3, 5, 10 anos tomando decisões erradas, porque os dados estão errados, porque o DRE e o balanço estão mostrando valores que não são verdadeiros, beleza galera, espero que tenham gostado do vídeo, se gostaram, deixe de dar um joinha, se inscreva no nosso canal, e clique no sininho das notificações para saber sempre que sai um vídeo novo, um grande abraço e até o próximo vídeo. Esse vídeo demorou, uma hora gravando.